Foi durante a tarde desta sexta-feira, dia 3 de julho, que um supermercado na rua Zunino Neto, no centro de São João Batista, foi assaltado. Era por volta das 16 horas, quando dois homens armados chegaram em uma moto vermelha e exigiram todo o dinheiro dos caixas. Pelas câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível ver os suspeitos chegando cerca de uma hora antes e ficando monitorando a movimentação do comércio. Além disso, outras câmeras próximas gravaram um Honda Civic preto, dando cobertura para os criminosos que estavam de motocicleta. A moto foi abandonada na rua José Soares Neto, no bairro Tajuba 1. Ainda no local, estavam um capacete e um moletom usado por um dos assaltantes. A placa da moto foi consultada e levou até o endereço do proprietário, onde foram encontrados um revólver calibre .38 com cinco munições e um revólver calibre .22 com quatro munições, usadas no assalto. As informações colhidas foram repassadas para as guarnições de Brusque, que cruzaram com o veículo na rodovia Gentil Bastite Aker. A ordem de parada não foi atendida e, após perseguição, o carro parou por conta de um congestionamento próximo a um cruzamento. Um motorista de 35 anos possui diversas passagens policiais. O carona de 20 anos estava com a chave da moto usada no roubo. Além disso, foi identificado como suspeito de cometer dois assaltos em um supermercado em Nova Trento. O valor roubado, R$ 8.796, foi recuperado. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio.